Começa falando um estudo publicado essa semana pela revista científica Nature, mostrou que os incêndios florestais dobraram nos últimos 20 anos. Nossa, assustador isso. É muito grande. O pior é que nos últimos 7 anos agora, foram registrados os 6 anos com os incêndios mais intensos. Olha só o que os pesquisadores disseram. Estamos vendo as manifestações de um clima cada vez mais quente e seco diante de nossos olhos, nesses incêndios chamados por eles de extremos. E são extremos mesmo, a gente mostra aí nas imagens. Cada ano piora. Um desses incêndios está acontecendo agora, no nosso país, e também diante dos nossos olhos. Nosso Pantanal, nosso Cerrado, estão sofrendo com a maior quantidade de focos de incêndio desde 1998, segundo o INPE. A situação é tão grave que a principal bacia do bioma do Pantanal se transformou num lamaçal, onde os peixes estão morrendo em agonia, como mostram essas imagens que a gente vai ver agora, feitas pela pesquisadora Edilane Arruda, da ONG ECOA. Olha só as imagens, Leandro, dos peixes. Nossa, que tristeza, gente. E olha, hoje foi anunciado o envio de 80 agentes da Força Nacional para ajudar nesse efetivo, né? Mas será suficiente, Alvarez? Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso, né? A gente conversou com o Coronel Hugo Leite, que é Coordenador-Geral da Defesa Civil do Mato Grosso do Sul. Então, vamos ver essa entrevista para entender e responder a sua pergunta, Leandro. A Defesa Civil Estadual do Mato Grosso do Sul possui, atualmente, 15 colaboradores. É muito importante frisar que o papel da Defesa Civil é de coordenação e articulação, não é de resposta. Quem são as unidades de resposta no Mato Grosso do Sul? O Corpo de Bombeiros Militar, que atualmente possui um efetivo aproximado de 1.500 militares, que podem ser empenhados no incêndio no Pantanal. Então, quando a instituição de resposta alcança, exaure os seus recursos, ela aciona a Defesa Civil Estadual, que faz a articulação e as buscas de recursos federais. Foi anunciado pelo governo federal o reforço do efetivo, situação extrema do clima, o acesso aos pontos de fogo, às frentes de combate, é muito difícil. Na questão das vidas dos animais, seja eles silvestres ou domésticos, esses números são números muito difíceis de ser contabilizados, porque você inicia desde o inseto, a parte invertebrada e a parte dos vertebrados, mas toda vez que o Pantanal é atingido por chamas, temos perdas da fauna.